Oi, me chamo Fernanda, sou terapeuta floral e professora de terapia floral e nesse vídeo nós vamos falar sobre as 5 maiores dúvidas sobre o uso do floral Rescue Remedy. O floral emergencial, também conhecido como Rescue Remedy, é o floral mais utilizado no mundo e muitas pessoas têm dúvidas sobre o seu uso. Nesse vídeo eu vou responder as 5 dúvidas mais frequentes sobre o uso desse floral. Dúvida número 1. Posso adicionar o Rescue na fórmula floral junto com outras essências florais? A resposta é sim, você pode adicionar o Rescue junto com outras essências na fórmula floral. Ele pode inclusive potencializar a combinação das essências e ainda harmonizar a fórmula floral. Dúvida número 2. O Rescue equivalente a 5 essências na fórmula floral? Não. O Rescue é uma combinação de 5 essências florais que equivale a 1 sinergia. Ou seja, na fórmula floral, o Rescue equivalente a 1 essência floral. Dúvida número 3. Posso colocar em uma mesma fórmula floral o Rescue e outras essências que fazem parte dele, como Clematis ou Rock Rose, por exemplo? Sim, o Rescue é composto por 5 essências florais. Clematis, Star of Bethlehem, Impatis, Rock Rose e Cherry Blue. Mas essa combinação forma uma sinergia única, sendo considerada como uma única essência floral, como eu falei antes. E essa combinação de essências atua de forma diferente do que cada essência separada, por exemplo. O Clematis, que faz parte do Rescue, atua de forma diferente do que o Clematis sozinho. Então, colocar algumas das essências florais que compõem o Rescue junto dele em uma única fórmula, não significa ser mais do mesmo, porque as atuações são diferentes. Dúvida número 4. Posso indicar o uso do Rescue em paralelo com o uso de uma fórmula floral? Sim, você pode indicar uma fórmula floral para uma pessoa, com ou sem o Rescue nessa fórmula. E ainda assim, pode indicar o Rescue em uma fórmula floral ou como essência estoque para fazer uso em momentos mais desafiadores, por exemplo. Não precisamos nos preocupar quanto ao risco de uso excessivo de floral. A pessoa vai integrar somente até onde ela precisa com o uso do floral. Mas claro que também não faz sentido o uso além do necessário. Não é necessário, por exemplo, tomar um vidro de floral no dia. Mas pode-se fazer o uso de floral de forma bem frequente, conforme for necessário para cada pessoa. Por exemplo, em situações de crise, o Rescue pode ser tomado a cada 5 ou 10 minutos até a pessoa se acalmar, por exemplo. Dúvida número 5. Preciso dar inicialmente Rescue para todos os meus clientes? Não, você não precisa começar todos os tratamentos em terapia floral indicando o Rescue. Pode ser importante em diversos casos, mas não é regra. Se você, por exemplo, já identificou essências específicas para a pessoa, não tem por que adiar o uso dessa essência em virtude de ter que utilizar primeiro o Rescue. Para algumas situações, o Rescue pode ser indicado como primeira essência, por exemplo, se a pessoa está em crise ou está muito desequilibrada, ou ela está confusa sobre os seus problemas, ou se quer refletir por um tempo sobre si mesma antes de passar por atendimento de terapia floral, assim como pode ter muitas outras situações. Tem terapeutas florais que têm essa prática de indicar primeiro o Rescue em todas as situações. Eu, particularmente, não vejo necessidade, mas sempre falo para as minhas alunas e para as pessoas que me acompanham, veja o que faz sentido para você. Experencie em si e nos seus clientes e observe os resultados. Essa é a melhor forma para a gente saber se algo se aplica ou não para a nossa realidade e para os clientes que a gente atende. Você tinha alguma dessas dúvidas sobre o uso do Rescue? Marca nos comentários uma amiga terapeuta que precisa ver esse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e dar um like aqui nesse vídeo. Grata!